Oi, 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 pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui, ó, esse Olafzinho, que é pra lembrancinha, tá? Eu, assim, achei até que não precisava do passo a passo dele, porque eu acho que eu fiz o apontador aqui, que é exatamente isso aqui, só que eu usei o apontador. Mas, como eu já tava fazendo a Elsa e a Ana, eu resolvi fazer o Olaf também, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês curtam, compartilhem a aulinha e bora lá aprender! Pro Olaf, primeiro de tudo, eu faço os bracinhos. Eu vou usar aramezinho de meia de seda, pode ser qualquer cor, eu tô usando dourado aqui, mas a gente vai revestir. Massinha marrom, eu vou só revestir mesmo. Eu prefiro que o bracinho esteja duro pra poder fazer o restante, então eu faço todos os bracinhos primeiro, tá? Com o alisador, esse aqui é da Bluestar, ó, só deixo retinho, corto o excesso, ó, e afino uma das pontinhas, tá? Eu vou pegar um pedacinho de massa, ó, faço um compridinho assim, dobro, tá grande, deixa eu diminuir um pouco. Ó, dobro, vou colocar aqui, ó, como se fosse os dedinhos, tá? E assim, ó, eu dou uma humildinha nele. Tá bom? E eu vou deixar secando assim, vários galinhos, eu já fiz o outro, tá? Já tá aqui, ó, sequinho, só pra adiantar, tá bom? Pra cabeça, a gente vai usar uma bolinha de 25 milímetros e 9 gramas de massa, massinha branca, e ela tá bem branquinha porque eu usei, ó, o clareador líquido da Saramanita, tá bom? Bolinha. Ó, e vou encapar aqui normalmente. Como ele não vai ter cabelo, nada, atrás, então tem que tomar cuidado pra ficar bem redondinho, bem certinho atrás, tá bom? Ó, vou puxando, tchauzinho aqui pra deixar mais certinho. Tá? Fica assim, eu vou marcar aqui a regiãozinha dos olhos. Dá uma subidinha de leve. Eu vou marcar com qualquer sequinha, aonde vai entrar aqui a cenourinha, tá? E vou fazer uma marquinha aqui em cima também, onde entra aquele tufinho de cabelo. Os olhinhos eu vou fazer com esse daqui, ó, e o P022 Mini, vou usar o marrom. Tá? Bom, a boquinha a gente vai desenhá-la depois. E, para o tufinho de cima, eu vou fazer o seguinte, ó, eu pego a massinha marrom, faço um rolinho afinado nas duas pontas e dobro. Vou pegar mais um menorzinho, ó, assim, vou pegar aqui, ó, numa das pontinhas, tiro o excesso. Ó, abre ele e eu cobro ele aqui, tá bom? Fica assim, vamos fazer aqui a cenourinha. Eu vou usar a massinha laranja, né, pra cenoura. Não tem nem como pesar, gente, é bem pequeno, tá bom? Se ficar exagerado, fica feio, deve ter menos de meio grama. Ó, vou fazer assim, uma coxinha. Vou pegar uma estequinha e vou fazer marcações. Tá? Vou colocar aqui a cenourinha. Ó, e vou esperar que depois eu vou só pintar a boquinha. Deixa eu arrumar aqui, só porque eu encostei ali. Tá bom? A cabecinha tá pronta. Vamos pro corpinho dele. Pro corpinho a gente vai usar uma bolinha de 25 também. E aqui tem 5 gramas de massa. A gente vai só envolver mesmo, tá, a bola? Ó, só envolvi a bolinha. Eu vou usar 2 gramas de massa branca também, pra fazer a partezinha aqui de cima. Só uma bolinha mesmo, ó. E vou já colocar ela aqui, tá? Vou fazer os peizinhos dele aqui. Os peizinhos são bem pequenos, eu não tenho como pesar eles, tá bom? Façam 2 bolinhas. O mais parecidinho no tamanho possível, tá? Ó, eu faço uma bolinha, um compridinho e achado. Mesma coisa com o outro. E eu vou fazer ele sentadinho, então eu vou colocar aqui, ó, de ladinho. Como a gente já fez os bracinhos, eu já tenho 2 bracinhos aqui sequinhos, tá? Eu tô fazendo uma encomenda, então eu tenho vários. Eu vou só, ó, colocar, eu gosto de colocar ele pra cima. Mas vocês podem colocar pra baixo, pra direção que vocês quiserem. Tá bom? Ó, o meu vai ficar assim. Vamos fazer os botõezinhos aqui. O botãozinho é preto. São 3 bolinhas pretinhas. Ó. E eu vou só colocar aqui, ó. Tá? Eu não lembro se são 2 aqui e uma embaixo, ou se é assim mesmo. Ó, e a cabecinha dele, tá? Que vai secar também e vai entrar aqui. Olha que fofo. Tá bom? Eu vou esperar secar um pouquinho. Porque se eu colocar agora, pode ser que eu deforme a cabeça, tá bom? Pra entrar o palito, o arame bola na bola. Tá? Mas ele vai dar aqui, ó, uma achatadinha assim. Na hora da gente colocar. Tá? Então, eu vou deixar secar um pouco e venho colar a cabeça e fazer a boquinha aqui, pra gente dar o acabamento. Tá bom? Já já a gente volta pra acabar essa aulinha. Pessoal, vamos finalizar aqui o Olaf, tá? Eu já coloquei um arame galvanizado aqui. A gente vai fazer aqui o desenho da boquinha dele. Eu vou usar a caneta permanente, mas pode ser uma caneta gel, tá bom? Caneta de retroprojetor também serve, ó. Deixa eu ver se eu foco aqui bem legal pra vocês verem. Eu vou fazer assim, ó, de ladinho. E vou fazer aqui, ó, o dentinho. Tá? E aí, aqui eu faço uma sobrancelhazinha. Ó, tá bom? Eu vou com o giz pastel e o pincel fofo, eu vou usar esse rosa mais claro. Só pra fazer um detalhezinho aqui, ó. Tá bom? Bem de leve. E eu vou passar a colinha aqui e colar. Colinha branca, tá? Tá que bom, Janinha. E eu vou só... Coloquei ele aqui, ó. Tá bom? Do mesmo jeitinho, gente, que eu fiz o apontador. Tem o vídeo do apontador aqui no canal, se eu não me engano. Eu acho que eu fiz o vídeo, sim. Se eu tiver feito o vídeo, eu coloco aqui na descrição desse vídeo. Mas eu tenho quase certeza que eu fiz sim, tá bom? Uma boa pedida. Ih, eu sujei aqui, gente. Eu vou limpar depois. Tá? Mas ele serve em caixinha acrílica 5x5. 4x4 também, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão, tchau pra vocês. Ajuda aí compartilhando e curtindo o vídeo, tá bom? Beijo, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto